Alô amigos, esse é o canal Roberto Kodama trazendo mais Santos para vocês. E olha a informação, Santos e Flamengo, vamos conferir a provável escalação do Santos para esse grande jogo pelo Campeonato Brasileiro. Mas antes, eu peço a você, meu amigo torcedor do Peixe, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Neste domingo, o Santos recebe o Flamengo em partida válida para a 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. A bola rola no gramado da Vila Belmiro a partir das 18h30. O Peixe chega para este embate rodeado de problemas. A equipe não vence a nove partidas na temporada, com cinco empates e quatro derrotas. Neste período, o time foi eliminado nas oitavas de final da Copa do Brasil e na fase de grupos da Sul-Americana. No Nacional, o time está em 13º com 13 pontos. Em meio a uma fase, a diretoria alvinegra promoveu uma mudança no comando técnico. O Daire Helman foi demitido e Paulo Turra chega para dirigir o clube. Para sua estreia, o ex-treinador do Atlético Paranaense não poderá contar com o lateral esquerdo, Felipe Jonathan, e o volante Alisson. Ambos estão lesionados. Já Soteldo é duvidar. O meio atacante recebeu uma pancada na derrota de 2x0 para o Corinthians e saiu no intervalo. Para piorar a situação no Santos, o jogo terá que ser com portões fechados na Vila Belmiro. O clube foi punido pelo STJD pelas confusões que marcaram o clássico da última quarta-feira. Um provável Santos tem João Paulo, João Lucas, Messias, Joaquim e Gabriel Inocêncio, Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima, Soteldo ou Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Repetindo, João Paulo goleiro, João Lucas na lateral direita, Messias e Joaquim forma dupla de zaga e Gabriel Inocêncio na lateral esquerda. O meio de campo com Rodrigo Fernandes, Dodi e Lucas Lima. E no ataque, Soteldo ou Ângelo, Marcos Leonardo e Mendoza. Na tarde deste sábado, o Santos encerrou a preparação para o duelo contra o Flamengo no domingo que vai ser na Vila Belmiro. O auxiliar Cláudio Miro comandou o treinamento no CT Rei Pelé, enquanto o novo treinador Paulo Turra somente acompanhou as atividades. O elenco do Santos treinou com bola e contou com todos os jogadores à disposição no gramado, à exceção do lateral esquerdo Felipe Jonathan, que operou o joelho, e o rolante Alisson, que rompeu o ligamento do joelho, que só retornam no ano que vem. O atacante Soteldo, que deixou o último jogo do Santos no intervalo com dores, após sofrer uma entrada de Wagner, treinou normalmente e deve seguir como titular da equipe. Na última rodada do Brasileirão, o Peixe foi derrotado no Clássico contra o Corinthians por 2x0 em casa. A equipe alvinegra será comandada pelo interino Cláudio Miro. O recém-apresentado Paulo Turra só será regularizado a partir da segunda-feira, quando assumirá efetivamente o comando técnico do Santos. Daí as informações do Santos aqui no canal. Roberto Kodama, se gostou do vídeo, dá joinha, dá joinha que sempre apoia o canal. E o mais importante, meu amigo, alô torcedor do Peixe, te inscreve no canal, te inscreve no canal, porque aqui no canal, Roberto Kodama, você sabe tudo sobre o Santos. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. Muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus. A CIDADE NO BRASIL